A agência do Bradesco no município de Itatim, após um mês de ter sofrido o assalto, está sendo reaberto no dia de hoje. Hoje, dia 30 de maio. Após um mês, a agência está totalmente reformada e, nesse momento, está abrindo para toda a comunidade de Itatim e região. A gente se propõe, seja para a prosperidade de toda a cidade. Nós pedimos isso e já te agradecemos. Coloca aqui os seus guardas, coloca aqui os seus treinamentos, protegendo e guardando a entrada e saída, não somente dessa agência, mas em toda a cidade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A gente inaugurou a agência no início de dezembro do ano passado, com todo prazer, acreditando na cidade de Itatim e participando da cidade de Itatim no projeto do Bradesco de inauguração de mil agências. A agência de Itatim é uma delas. Queria dizer que o banco acreditou na cidade, acredita no crescimento da cidade, está investindo nela, trazendo crédito barato, estamos participando de todo esse movimento de redução de taxa de juros. O Bradesco continua sendo um banco do povo, um banco de acesso fácil a todos. E queria dizer também que passamos por um triste episódio, que foi o assalto da agência aqui. Explodiram a agência, danificaram bastante, mas o Bradesco, antes de 30 dias, ele está entregando novamente a agência, reconstruída, pronta para toda a cidade e toda a população. É com imenso prazer que estamos reinaugurando a agência e continuamos acreditando na cidade. Tenho certeza que daqui pra frente só vão vir alegrias, esse assalto não abalou em nada a relação Bradesco com a cidade de Itatim. Continuamos acreditando plenamente nessa cidade que tem muito a crescer, uma cidade maravilhosa. Fernando, o diferencial do Bradesco é porque é uma instituição privada. Por isso, de imediato, a agência foi reaberta. Com certeza, com certeza. Só frisando uma parte da redução de taxas, o Bradesco hoje tem as menores taxas do mercado justamente para investir na população, ou seja, no crédito barato à população. O Bradesco, ele continua sendo um banco de acesso a todos. Ele continua e vai sempre ser esse banco de acesso a todos. Onde tem Brasil, a gente pode dizer que tem Bradesco. Obrigado, Fernando. Portanto, parabéns pela reinauguração, pela reabertura da agência. Eu tenho certeza que a população de Itatim, em toda a região, os municípios que dependem muito do município de Itatim, estão contentes também de estar recebendo novamente essa agência aberta, funcionando normalmente. Estamos atendendo em processo de contingência, na medida do possível, mas hoje a gente entrega a agência a todo vapor, funcionando perfeitamente.